Música 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 O que é o que é o que é o que é? Eu estou se chamando de brilho, A minha filha é um parque de risas. Você está me lembrado, Pamento e brilho. Você está me animando, Baby, baby! Que quente, querido, Que quente, querido, Você está me animando, Você está me animando, Baby, baby!